Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer um pão de forma de fermentação natural. Esse é um pão bem macio, ideal para sanduíches, que originalmente leva apenas farinha branca, mas qualquer combinação de farinhas também dará certo. A quantidade de cada ingrediente está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá? Em uma boteleira planetária, coloque a farinha de trigo. Note que não é necessário usar farinha forte para pão, uma vez que esse é um pão enriquecido. Aos poucos, adicione a mistura de água e leite em temperatura ambiente e bata até que eles se incorporem. Então troque pelo gancho de bater massas pesadas. Você pode também fazer todo o processo manualmente, mas a batedeira ajuda bastante. Bata por alguns minutos, até que a massa fique bem homogênea. A etapa seguinte é chamada de autólise. Onde essa pré-massa descansará por pelo menos 30 minutos, antes de adicionarmos os próximos ingredientes. Isso ajudará no desenvolvimento do glúten, presente na farinha. Após 30 minutos, a massa estará mais elástica e com o glúten mais desenvolvido. Colocamos agora o sal e o fermento natural. Esse fermento possui hidratação de 100%, ou seja, alimente-o com farinha e água em proporções iguais, e deixe fermentar até que ele triplique seu volume. Continue batendo em velocidade baixa, até que ambos estejam incorporados por completo, o que deve levar cerca de 3 minutos. Então, adicione o mel. Note que você pode substituir o mel por açúcar, porém terá que ajustar a quantidade de leite, uma vez que o mel também adiciona umidade à massa. Aos poucos, junte a manteiga em temperatura ambiente. A massa ficará mais mole, mas não se preocupe, ela irá absorver toda a manteiga. Continue batendo por cerca de 10 minutos. Após a etapa de sova na batedeira, faremos agora as séries de dobras, com intervalos de descanso entre elas. Mantenha sempre a massa coberta com plástico durante os descansos, para evitar que ela resseque. O processo de dobras é bem simples. Puxe a borda da massa, esticando bastante, e dobre-a sobre o restante da massa. Faça isso em toda a extensão da borda, para que toda a massa seja trabalhada de forma uniforme. O que deve levar cerca de 30 segundos. Esse processo ajudará a fortalecer o glúten contido na farinha, fazendo também com que o pão tenha uma textura melhor, cresça mais durante a cocção, e fique mais aerado, com aqueles alvéolos que tanto buscamos nos pães artesanais. Cubra e deixe descansar por mais 30 minutos. Repita esse processo por mais duas vezes, deixando a massa descansar por 30 minutos, entre cada série de dobras. Após a terceira dobra, deixe a massa fermentar em temperatura ambiente, até que ela dobre seu volume, que deve levar cerca de 3 a 5 horas, dependendo da temperatura local. Unte bem a sua forma com óleo ou manteiga. Caso tenha tampa, unte a tampa também. Apenas manteiga ou óleo, não precisa untar com farinha. Como essa é uma massa de alta hidratação e leva bastante gordura, é bem importante manter a bancada e também suas mãos bem enfarinhadas durante essa etapa. Abra a massa na bancada em formato retangular, para facilitar a modelagem do pão. Mentalmente, divida a massa em três partes. Dobre o terço superior sobre o terço central, e então dobre o terço inferior sobre os outros dois. Tente agora formar um rolinho com a massa. Esse movimento de rolar e puxar, ajuda a criar tensão na superfície do pão. Transfira o pão para a forma untada, onde ficará durante a nossa segunda fermentação. Cubra com a tampa ou plástico e deixe fermentar novamente em temperatura ambiente até que dobre de volume, o que deve levar cerca de duas a três horas. Caso tenha uma forma sem tampa, o processo de cocção é o mesmo. Leve a forma ao forno pré-aquecido, a 220 graus Celsius, por 35 minutos. Então, reduza a temperatura para 190 graus e asse por mais 10 minutos. Retire o pão e deixe esfriar totalmente antes de cortá-lo. Isso evitará com que ele perca a umidade interna e fique muito seco. Fizemos também uma versão sem a tampa. Como podem ver, ele fica mais alto, airado e corado por cima. Eu, particularmente, prefiro essa versão. Porém, a versão original é a com tampa. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe suas dúvidas ou sugestões na caixa de comentários aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.